Ai, tem que respeitar, ele é o único, ele é o mais bravo de Cuiabá, tá? É o DJ Oliver, corra, hein? DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mais bravo de Cuiabá, tem que respeitar, hein? Liga o flash do celular, que a putaria começou, liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou, só quem tá feliz, vem comigo, vai! Quem tá no camarote, gastando dinheiro, o DJ Oliver fez o salseiro Quem tomou balinha e a brisa não passou, só quem tá solteiro comigo fazendo O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, porra, moleque é bravo Liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá velho, vem comigo, vai Quem tá no camarote, gastou do dinheiro O DJ Olive, fez o salseiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Só quem tá solteiro comigo, vai O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, não sou só praga O DJ Olive, porra, moleque é bravo Mas pra tudo que foi rapado, tem que despeitar O DJ Olive, não sou só pragar O DJonut, não sou só pra gente O DJๆ, não sou só pra gente Obrigado.